Você que ouviu falar em Viamão Esse pago foi a primeira capital Dominando tudo em grande visão Lá no alto da Gaudéria Catedral Foi querência dos primeiros assonianos Lá por mil e setecentos e lá se vai Terra boa floresce aos duzentos anos Perço amado pelos nossos ancestrais Amo e canto as belezas dessa terra Rio Guaíba na palma da minha mão Soberana, fortaleza em nossas guerras O Rio Grande fez a história em Viamão No caminho, carreteiro para o mar Foi paragens para cestias e pousadas Pra churrasco, chimarrão e descansar Juntar forças para uma nova jornada Seu destino esta terra não esquece Pois nasceu para ser hospitaleira Só não gosta de Viamão Quem não conhece Quem não conhece A primeira capital sul-brasileira Amo e canto as belezas dessa terra Rio Guaíba na palma da minha mão Soberana, fortaleza em nossas guerras O Rio Grande fez a história em Viamão Soberana, fortaleza em nossas guerras O Rio Grande fez a história em Viamão A CIDADE NO BRASIL